Apesar da recente volta aos campos de treinamento, a torcida do Flamengo ainda vai demorar para ver o atacante colombiano Orlando Berrio novamente em ação em uma partida para valer. No treino desta segunda-feira, o jogador sofreu mentor-se no tornozelo direito, o que adiou ainda mais o retorno. Com jogos decisivos em sequência no fim de temporada, a ideia já era ter o jogador em plenas condições em 2019 em função da recuperação da cirurgia no joelho esquerdo. Berrio estava no estágio 5 de recuperação da grave lesão e já treinava com o grupo no campo normalmente. Chegou a ser relacionado para alguns jogos, mas não jogou. Ele se machucou no dia 22 de outubro do ano passado, no jogo contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, passou por cirurgia, e não atua desde então. Vale ressaltar que o Flamengo já viveu situação parecida com o Meia Ederson, que deixou o clube depois de ter lesões no joelho em sequência. Berrio, por sua vez, tem contrato até fevereiro de 2019 e precisaria renovar o vínculo para emplacar mais uma temporada no Flamengo.